Meu coração tá tipo terreno baldio Terra de ninguém, sem morador e sem vizinho Agora ninguém pisa, pode desviar o caminho Favela visou, tá proibido jogar lixo 38, endereço onde o coração ama pouco Entrada livre pra maior e de 18 Pra quem pisou nós tá distribuindo o troco Não pula não Isso aqui não tem nome nem sete, essa rua também não tem nome A favela apagando no tete, é fita que as mermãs tá citrônico Política, prova de amor, tira, queima, rouba Souto, mas sem freio, igual o paladinho sem esforçar Não sei se choro, se sumo ou se ligo pra alguém Não sei se bebo, se fumo ou se fingo que tô bem Cê deixou falha, perizou o cacara Eu fiquei na estrada, o sabor da madrugada Sigo bebendo a black que cê não gostava, lembra? Tô caturando o back que nós dois compartilhava Na nossa cama kings hoje tem peça de kega Eu já nem durmo, né? Eu só vivo de cochilada Vai costurando que o pai tá vindo rasgando Chego chegando longe, eu vou ver fome no ralado Esse sentimento aqui ninguém coloca, cela Coração frequentado igual passino de lasagna Meu coração tá tipo terreno baldio Terra de ninguém, sem morador e sem vizinho Agora que ninguém pisa pode desviar o caminho Até a vez eu tá proibido, joga lixo, sai, sai Hoje deu pra então, na revoada do tubarão No copo de 700 na mão, perfumando o vento com aquele tubão Ela vem de jet jogando com dão, curtia os moleque, papo de visão Mandando beijo, manobrando pro chefe Mas sorrisinho, manobrando pro chefe Solta o barco, favela vai descer Hoje um gringo com Rian SP Tipo pacto brindando lazer Se pintar que tô pagando um pavê Faço mágico desaparecer O grado é sádico batendo em você Desculpe, mas cê não vai entender Essa porra é meu tesão de viver Só chapito, deu revoada Ai, 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 ai Se burra tubarão devora Ai, ai, ai Só chapito, deu revoada Ai, ai, ai Se burra tubarão devora Lote 88 Endereço onde o coração ama pouco Em cada livre pra maiores de 18 Pra quem pisou Nós tá distribuindo o troco Não pula, não Vou pegar uma cerveja